Street Fighter 30th Anniversary Collection Ou coleção de aniversário de 30 anos do Street Fighter Esse é o mais novo lançamento da Capcom para homenagear e celebrar os 30 anos que nós temos de Street Fighter no mundo dos games Esse jogo conta com 12, é isso mesmo, vem 12 jogos da franquia, sendo desde o Street Fighter 2 até o último Street Fighter 3 lançado Todos esses jogos receberam melhorias significativas tanto em seus gráficos quanto no seu gameplay Mas sempre com a intenção de tentar deixá-los o mais próximo possível do que eles eram em seus lançamentos Street Fighter 30th Anniversary Collection está disponível para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Links para comprar na descrição Música 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 Música